da Comissão Democrática. Amanhã, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária realiza audiência pública para debater o uso e o controle dos agrotóxicos no país. A comissão discutirá os mecanismos de regulação e controle de mais de 400 produtos. O Ministério da Agricultura, a Anvisa e o Ibama fiscalizam o setor dos defensivos agrícolas. De acordo com a Anvisa, desde 2009, o Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos. No ano passado, foram investidos 6,9 bilhões de dólares na compra de quase 780 mil toneladas. Em todo o país, cerca de 23 milhões de hectares são cultivados com o uso de pesticida. Os agrotóxicos aumentam a produtividade, mas podem causar doenças, inclusive o câncer.